Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como alargar qualquer cos de calça jeans, de saia, de bermuda, aquele cos que está tão apertado que você não sabe o que fazer, mas sem alargar a calça em si, ou bermuda, ou saia, apenas o cos. Como fazer então, para poder alargar, sem precisar de colocar fita nas laterais, renda e tudo mais? Então é nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Só que eu vou mostrar na minha calça mesmo, como que eu fiz. Aí eu vou poder mostrar o antes e o depois. E também é a pedido de algumas seguidoras que me pediu para mostrar como que eu alarguei o cos de uma calça, aonde que eu coloquei fita nas laterais. Então, a pedido de algumas, como que eu alargo o cos, sem precisar de colocar fita, ou mesmo tendo a fita. Como fazer? Eu sou Lia Andrade, você está no canal Lirropou, aonde estou sempre dando dicas de como ajustar a roupa e como consertar a roupa também. Sou estilista modelista há mais de 30 anos, mas estou sempre aprendendo. Então, você já é inscrita no canal? Não, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com as outras pessoas, assim você vai estar me ajudando e eu vou poder ajudar o número maior de pessoas. Gente, então essa aqui é a calça. Repara que ela está realmente muito apertada, olha. Dá para fechar, mas no sufoco. Ó, no sufoco. Olha aqui, aí fica as gordurinhas estufando. Então, eu tenho que alargar. Essa calça é minha. Quatro dedos no cos. Por que no cos? Porque ela estica um pouco. Não contém muito elastano, mas estica um pouco. Aí eu quero mostrar para vocês aonde que eu vou alargar essa calça. É no cos. Então, como que eu posso fazer? Ou eu uso, se tiver barra sobrando, eu posso usar para colocar para alargar o cos, ou de outra maneira, que eu vou mostrar agora. Então, vamos comigo, que eu vou desmanchar primeiro. Bom, gente, como eu já falei, essa calça é minha mesmo. Sempre que eu puder mostrar, assim, roupa minha ou roupa do meu marido, eu vou fazer isso. Ao contrário, é sempre roupa de cliente, que vem aqui e eu aproveito para poder mostrar para vocês. Então, essa calça, como eu já falei, o cos não estica direito, ó. Ó, praticamente não estica. A calça em si, ela estica um pouco. Isso é a maneira que foi cortado, né? O tecido. Só que, observa uma coisa. O porquê que a parte de baixo estica e a parte de cima não? Porque as pessoas, às vezes, acham que a calça está apertada. Que a calça, nem sempre a calça, é o cos que está apertando a calça. Pelo fato de não esticar. É o cos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alargar só o cos. Eu não vou alargar as laterais, só o cos. Só que eu quero aproveitar e explicar. Tem um vídeo aí que eu vou deixar no card aí em cima, aonde eu alargo com fita uma calça jeans. Essa calça aqui, ela é tipo jeans também. Ela é grossa, ela é dessa cor, mas ela é tipo jeans mesmo. Você vê que ela é meio desbotada e tal. Bom, e lá, eu não cheguei a mostrar como que eu alarguei. Mas aqui, eu já vou mostrar como que eu vou alargar essa calça. Que esse mesmo serviço, você pode usar, no caso, pra quem vai colocar uma fita nas laterais. Certo? Então, eu vou desmanchar agora. E vou aproveitar, pra mostrar pra vocês, a linha que eu vou usar. A gente tem que sempre procurar colocar linha do pesponto, pra dar continuidade. Pra calça ficar bonita. Então, como eu não tenho a linha grossa aqui, que eu posso colocar e que ela venha ficar parecida com essa. Então, o que eu vou fazer? Juntar essas duas cores, aonde eu achei o resultado. Que parece, tá vendo? Com a linha. Então, eu vou fazer isso aqui. Essa linha, é linha comum. É a linha número 120, né? Pra máquina reta. Então, eu tô colocando as duas juntas, fazendo uma mistura de cor. Eu até prefiro sempre estar fazendo mistura de cor. É pra poder achar o resultado. Então, vou mostrar pra vocês agora. Eu vou desmanchar, mas assim, vai ser tudo acelerado. Mas, outro detalhe muito importante. Como passar duas linhas no buraco da agulha? Eu vou mostrar pra vocês a técnica que eu costumo usar para passar as duas linhas no buraco da agulha. Então, olha só. As duas linhas estão aqui. Já passei ali na máquina. No lugar, as duas. Eu vou fazer um nó. Olha só. O nó. E vou pegar apenas uma linha. E vou passar no buraco da agulha. Essa agulha, pelo fato de ser um tecido muito grosso, é número 16. Então, aqui, olha. Eu passo numa. E vou puxar com o nó. Pronto. Passei. Olha aí. Agora, eu vou desmanchar. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Eu vou tirar, realmente, todo o cos. Então, agora, eu vou mostrar como... Eu costumo tirar a presilha. Eu vou apenas mostrar uma, gente. Eu abro aqui, ó. Entre, ó. Meizinho aqui. Aí, eu tenho essa faquinha aqui. Olha aí. Tá vendo? Essa parte de baixo aqui, eu não preciso tirar. Só soltar essa parte de cima mesmo. Mostrar mais uma. Olha. Segura assim, abro. É melhor pegar aqui. Depois, é só fazer isso aqui, olha aí. Ela continua inteira, ó. Não cortei, nem nada. Ó. Só ir tirando a linha. O restante da linha. Aqui também. Essa marquinha que tá ficando aqui é desbotada. Porque essa calça, ela é lavada, né? Bom. E assim por diante. Vamos soltando só a parte de cima. Soltei as presilhas. Só onde interessa. Esse tecido fica marcado. Mas o jeans não fica assim. Mas esse aqui ficou. Mas não tem problema. Depois de uma lavada, isso desaparece. Olha como que eu desmancho. Eu puxo apenas um pedaço da trança aqui. Eu vou tirar o coso todo. Olha como que é fácil. Eu dei um pique. Um pique. Olha como que a gente desmancha. Eu sei que tem muita gente que sabe disso. Mas tem muitos também que estão começando agora. Não sabem que é fácil. A gente fica fácil de desmanchar a trança. Tirando. Desde o momento que vocês pegam assim. No sentido certo. Tenta começar a puxar de um lado. Se não der certo. Parte para o outro lado. Dá um piquezinho. Vai até terminar. Ou se você quiser abrir apenas um pedaço. Dá um pique aqui. E outro aqui. E daí nisso aqui que ele para. Ele não continua. Mas nesse caso eu quero tirar o coso inteiro. Aqui não. Aqui já não. Eu tenho que desmanchar mesmo. Porque tem costura reta. Aqui nesse pedaço. Então esse aqui eu já vou tirar. Aqui. O coso já está solto. Certo? E repare gente. Que tem essa costura. Na calça. Está vendo? Tem uma costura que prende. Quando você tenta esticar. Essa linha não deixa. Ela não deixa esticar direito. Estica mais um pouquinho. Eu vou tirar essa linha. Para eu conseguir esticar. Igual aqui atrás. Olha o tanto que estica. Sem a linha. Olha. Como é que prende. Eu vou soltar essa linha agora. E mostrar para vocês. Por isso que dá para. Agora eu vou alargar o coso. E vou encaixar outra vez. Porém sem essa linha. E esticando mais. Se essa calça não esticasse. Se vocês colocando uma fita nas laterais. Ela vai estar larga. Bem com o coso já largado também. Do jeito que eu vou mostrar agora. E encaixar. É isso. Ó gente. Aí eu tirei a linha né. Olha o tanto que isso aqui estica. E ela não contém muito elastano não. Mas mesmo assim. Quero colocar o coso aqui. Só para vocês terem ideia. Olha. Depois que a gente solta. Olha aqui. Olha o tanto que estica. Olha. Está vendo o que que o coso que impede. Que estica. Vamos supor que não esticasse. Como eu falei. Dava para colocar alguma coisa aqui nas laterais. Olha. Muita coisa. Então agora eu vou alargar aqui. Então gente. A linha que estava aqui. A gente acabou de tirar. Isso aqui é só a marca. Né. Da linha. A linha que estava aqui. É que estava prendendo. Só a parte da frente. Esse pedaço de tecido. Eu vou alargar. A parte de baixo. Porque eu vou precisar de um pedaço aqui. A parte interna do coso. Para colocar na parte de cima. E vou completar a parte de baixo com esse aqui. Então eu vou escolher cortar aqui atrás. Aonde vai as presilhas. Então eu vou colocar aqui no meio. E vou cortar. Agora eu vou tirar um pedaço interno. Tá vendo aqui a parte de fora. Aqui a parte interna. Eu falei que eu preciso alargar. Quatro dedos. Né. Quer dizer. Uma mãozinha assim. Quatro dedos. Mas o normal. A gente medir. Vamos supor se tivesse na cliente. Que eu deixei de mostrar para vocês esse detalhe. Vamos supor que tivesse fechado aqui. E a cliente. Ou você mesmo. Viu que a quantidade que estava aberta. Que não estava fechando. Aí para vocês encontrarem a quantidade. Quantos centímetros. Aí seria o que? Daqui até a parte do botão. No caso aqui. São sete centímetros. Eu fiz com a minha mão assim. Eu fiz assim. Então eu preciso o que? Aqui ó. Quantos centímetros aqui? Oito centímetros para mim. Eu coloquei a mão assim. Não estava fechando. Mas no cliente você não vai colocar a mão. Vamos supor que seja uma roupa para cliente. Então a maneira que está aberta. Repetindo aqui. A maneira que está aberta. Que a pessoa não conseguiu fechar. Vocês vão medir. Da casinha até o botão. Aí vocês vão encontrar o resultado. É aonde vocês vão alargar. Aí eu cortei aqui a parte de trás. Do cos. Agora eu vou tirar uma parte de dentro. Para eu emendar fora. Eu falei que era assim. Eu vou deixar um espaço para a costura. E aqui também para a costura. E vou cortar. Tá vendo? Vou cortar a parte interna. É o que eu preciso. Aqui ó. Uma partezinha aqui. Outra partezinha aqui. Vou abrir esse pedacinho aqui também. Aonde que eu vou emendar. Aqui. Agora eu voltei. Coloquei no lado certo. E vou emendar a partezinha aqui ó. Que eu preciso. Quando for emendar. É bom. Deixar o ponto bem pequeno. Olha o tanto que eu alarguei. Olha que legal. Olha o que eu preciso. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir. Devolver o pedaço de tecido. Bom, agora eu vou devolver como uma espécie de forro, né? Para o lado interno. Aqui. Com desconto de costura. Ligado aqui. Desconto de costura. Largura também. Vamos ver uma largura exata. Sete centímetros, né? Bom, gente. Agora. Vou costurar com o meu forro. Isso vai ficar interno mesmo. Eu podia. Se tivesse sobrando na barra. Eu podia usar da barra. Nessa calça minha. Eu preciso realmente fazer a barra. Mas só que. Eu quero mostrar para vocês. No caso. Se vocês não tem um tecido sobrando. Tecido da mesma peça. Substitua. Coloca em lugar escondido. Que é nesse caso aqui. Né? Vai ficar escondido mesmo. Agora eu vou prespontar. Deixar um ponto grande. Igual o ponto. O presponto. Né? Já tem aqui na. No gosso. Então vamos lá. Vamos lá. Eu estou abrindo a costura. Então olha aí. Essa é a parte interna mesmo. Agora eu vou pregar na calça. Aí gente. Quando for pregar. Evita esticar essa parte. Que essa parte é uma parte larga. É uma parte que sempre fica sobrando atrás. Então deixar ela tranquila. E procurar esticar mais. Da lateral pra frente. Vou pregar com alfinete. Pra poder facilitar mais. Pra ficar mais fácil gente. Porque se chegar e ir costurando de uma vez. Principalmente pra quem não tem experiência. Vai apanhar um pouco. Porque costuma retorcer. Né? Porque o cos. O normal numa fábrica de cos. Se prega com a máquina apropriada. De pregar a cos. Mas no nosso caso. A gente prega na máquina reta mesmo. Que faz tudo, né? Vou fazer isso. Assim. E vou ver tudo pro lugar agora. Porém, já com o cos alargado. Tá aqui. Agora eu vou procurar o meio. E pregar o meio atrás. Com alfinete também. Então, tá aqui, ó. Procuro esticar mais a frente. A parte de dentro aqui. Eu vou dobrar. Mas primeiro, deixa eu colocando isso aqui. Pra facilitar mais. Quem tiver dificuldade, alinhava. Ou enche de alfinete mesmo. É isso aí. É colocar. Uma técnica de começar o cos. Pra não ficar cuspindo, soltando. Eu vou começar a costurar aqui um pedacinho assim. Depois eu viro e volto. Porque ao contrário, por causa dessa parte dura. Atrapalha a gente a começar. Tem máquina que a pessoa tem dificuldade e acaba não conseguindo. A minha aqui, que é industrial. Eu tenho um pouco de dificuldade. Imagina pra quem não tem máquina industrial. Então, eu prefiro começar assim, ó. Pra conseguir pegar a pontinha. Se quiser subir um pouco aqui, sobe, né? Agora que eu vou descer, ó. Agora ficou preso, ó. Isso é pra ajudar a dar início. Só cuidado aqui com zíper, viu, gente? Vai olhando na parte de baixo pra ver se tá tudo certinho. Se não tá escapando. O cos da parte de baixo não tá solto, né? Aí vai apalpando, se passando a unha. Vai olhando pra ver se tá pegando certinho. Olha como fica uma folga. Mas aqui você segura e estica. Porque a calça tem que esticar. Outro detalhe também. Dependendo do forro, do bolso, você pode até trazer um pouco. Você solta essa costura aqui e traz um pouco a abertura do bolso pra cá. Pra esticar mais um pouco. Tanto desse lado, quanto do outro. Isso ajuda a esticar também. Mas no meu caso, não precisa. Porque eu sei a quantidade. Que eu preciso pra largar pra mim. Vamos supor, se fosse mais, era só fazer isso. Aqui dentro também, chegando no finalzinho. Segura as pontinhas. E faz a mesma coisa. Agora eu vou pregar as presilhas. Voltar com a presilha. Olha o lado de dentro como é que ficou. E vou vestir a calça, né? Pra gente ver o resultado que deu. Na hora de fazer a presilha, pode fazer só com uma linha. Porque às vezes, quando a gente vai fazer com duas, costuma embolar. Então, eu tô tirando uma. Vou deixar só uma. São duas, mas vou deixar só uma. Aí o ponto já pode ser menor. Porque aqui eu coloquei um ponto grande, né? Agora já pode ser menor. Vai dando retrocesso. Olha aí. Que legal que fica. Tá vendo? Volto e faz o retrocesso. Aqui era costo com duas presilhas atrás, ou passadores, né? É bom, gente, cortar as linhas para o acabamento ficar bonito. Olha aí. Aqui. Vamos vestir pra ver o que que deu. No corpo, né? Vamos lá. Bom, gente, aqui tá o resultado. Olha. Ó, 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 ó. Super grande. Olha aí, ó. Ó. Olha aqui pra você ver, ó. Que legal. Aí, ó. Folga. É isso que é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilha com as outras pessoas. Até o próximo vídeo, que eu vou mostrar outra maneira de como pregar, alargar o cos, que não seja do jeito que eu mostrei agora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.